Música Olá pessoal aqui é a Capaguetes e vamos então aqui fazer o vídeo a falar sobre 3 Iron Gems da Gamecube vai ser a parte 1 são a minha coleção de jogos de Youtube Iron Gems são 3 jogos da consola espetaculares que vou falar sobre eles é uma consola pouco jogada da era de Championship Beach a conceito da gente a jogar essa consola que é espetacular e vou falar aqui dos jogos que comprei na altura na consola e na saída e para mim 3 Iron Gems da Gamecube vamos então aqui começar com o jogo The Legend Mansion espetacular um grande jogo adoro este jogo quase não sei toda a gente a jogar como aqui o Luigi é à procura do Mario que desapareceu e o Nintendo decidiu fazer um jogo sobre o Luigi e o Luigi é à procura do Mario nesta mansão cheia de fantasmas e como o seu chegador 3 mil a jogar os fantasmas espetacular tenho aqui o doutor que é espetacular tem uma história fixe e além disso é um player muito igual idêntico ao Super Mario mas é do mesmo produtor e produtores do Super Mario que são os conceitos da Argentina e foi um dos maiores atuais e é um jogo muito bom e vou-vos mostrar gameplay aqui só no Minecraft porque não posso jogar não posso jogar com a primeira a mesma depois vamos falar aqui Vitor Striker 3 2002 espetacular joguei na Dreamcast depois mais tarde comprei a versão da Gamecube esta é mais completa tem um modo de carreira uma pessoa pode evoluir as equipas pode evoluir como treinador e etc é espetacular este jogo não sei de muita gente quem gosta de cair este é slow vou já jogar gameplay e falar mais um pouquinho sobre o jogo é muito bom a sério se tiverem a oportunidade de jogar joguem na Dreamcast e joguem na Gamecube para mim eu prefiro a versão da Gamecube é melhor e mais completa atenção tem uma coisa este jogo mete uma coisa na minha cabeça é cair atenção não é simulação por isso a gameplay não é dos melhores de futebol certo? e vamos ver aí então e falar sobre o jogo olá pessoal vamos aqui então vocês estão a ver aí a gameplay do Vitor Striker 3 excelente jogo da Gamecube originalmente joguei na Dreamcast opa eu aconselho acho um Adden Jam na consola excelente porque trouxe o modo carreira para 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 o jogo que que não tinha no jogo anterior na Dreamcast e também traz os modos diferentes de jogar opa é mais fácil um bocado jogar que o da Dreamcast e em relação ao que tem é arcade mesmo puro este jogo de futebol quem gosta de jogos de arcade vai adorar bastante o jogo traz as equipas só de seleção mesmo depois tem um modo de carreira em que uma pessoa pode gerar a equipa nacional de desenvolvimento de estratégias e participar em torneios e oferece a taça internacional ao país são 64 equipas internacionais com mais de 1400 jogadores à tua escolha é um excelente modo que eles têm acho um excelente jogo aconselho a toda a gente e verem aí a gameplay um bocadico no final eu vou deixar mais gameplay junto com os outros 3 jogos esperem que depois também gostem e vamos então outra vez aqui falar do próximo jogo Iron Jam até já pessoal pessoal agora vamos falar do Bloody War Time of Fury joguei Bloody War 3 na Playstation 2 e depois vou jogar este este excelente é muito melhor que a opção do Bloody War 3 na Playstation 2 e muito melhor que a opção da Playstation 2 muito mais rápido muito mais fluido mas eu acho que deixa jogar este jogo é um excelente jogo de luta mesmo dos melhores e o Joppa é o maior main jam porque o Joppa jogou também e foi um jogo grande a muito depois se o Bloody War 4 é um palco de 6 jogadores mas eu prefiro este da game play vou deixar ele a gameplay vou falar mais sobre ele e tudo pessoal espero que gostem da game play e eu vou deixar falar novamente sobre até já olá pessoal estamos aqui a falar sobre agora Bloody War aqui para Gamecube um jogo espetacular o sistema de luta é brutal quem jogou Bloody War 1 e 2 sabe o que é que estou a falar tem um beast mode com os especiais quando uma pessoa transforma em modo besta que é mesmo isso beast mode uma pessoa transforma-se cada personagem tem dois especiais diferentes como vocês estão aqui a verem na gameplay opa é espetacular o jogo o sistema de combos é brutal é muito fixe tem muita tática temos a barra de linha uma pessoa transforma-se em beats e depois temos o Viper Mode Beast que é um modo em que a barra quando acabar não há mais barra durante o primeiro combate quer dizer que tens que aproveitar enquanto aquela barra ainda está com energia acabando a energia na barra ficas sem a barra e só no próximo combate é que se pode utilizar a nível de combos e tudo este jogo é brutal pessoal aconselho toda a gente a baixar a jogar este jogo aproveitem e joguem pessoal daqui é tudo e vamos à proxima até já pessoal e agora vamos finalizar aqui com a despedida dos 3 Iron James aqui da GameCube excelentes jogos esperem para a parte 2 em princípio para outra semana devo lançar e também devo lançar para outra semana em princípio para a outra da Playstation 3 a parte 2 pessoal vou falar sobre estes jogos vou deixar gameplay nesta semana vou falar sobre eles vou falar sobre a diferença entre os discos mini DVD e os DVDs estejam atentos qual é a diferença entre os mini DVDs e os DVDs normais eu usava uma Playstation 2, Xbox e as outras consolas em relação ao mini DVDs que eu usava relar as vantagens e estas vantagens que eu não vou ler e vou deixar gameplay dos jogos vou deixar gameplay dos jogos vou falar sobre o vídeo mais sobre eles vou deixar unboxing dos jogos para vocês verem como é que é os manuais dos jogos e como é que é os jogos em si pessoal aqui é tudo K-Games espero que gostem do vídeo e que gostem do conteúdo aqui do canal tenha um fone inscrito subscreva o canal e muito obrigado aos outros subscrevidos por estar aqui no vídeo por estar aqui no vídeo e daqui é tudo e K-Games off my friend fui e como é o vídeo ele é um vídeo Tchau, tchau. Tchau, tchau.